Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo aqui no Limites, B.A. é nóis. E hoje, motoboy de luxo, parte 2. Ih, esportivão. Eu tenho um Peugeot GTI, existe o 308 GTI? Não adianta ter uma BMW? Não voa não tio. Mas fica apaiado com estilo. Meu cara é vermelho. Vamos lá. Vai ficar olhando para trás, olhando para frente, é nóis Coitidia da maldade Coitidia da maldade Olha que estorinho gostoso, ficou todo molhadinho com estorinho Ai que filha da puta esse tio limo Tudo na, tudo ninho, tudo não Já é o décimo acidente que eu ouço falar hoje Eita povo burro da porra Não sabe dirigir, não sabe fazer porra nenhuma Gostado, os pipocos, eu adorei Eu adorei, eu adorei Vamos piscadela, piscadela, pisca, pisca, pisca Piscadela, ô idiota Vai nesse ladinho aí, ô tolpeira Porta de trás meio aberta Aí ó, cara do Peugeot, top pra caralho, meu irmão Tá lá também, eu tô até assim, não é meu flul Essa diferença é uma moto pequena, é uma moto grande Você sai de 160 e vai rápido Louco pra caralho Eu não tô um idiota do lado do outro A CIDES A CIDES A CIDES A CIDES A CIDES Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.